Salve família, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal E família, dá uma olhada no projetinho que eu trouxe para vocês família Taveirinha G4 Fixa, brabo, você acredita? Então acesse esse vídeo até o final, bora para o vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL